Máshala 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 Ah, ser que se davam de mim, me amei davam de mim li si Opaah Canum-almo fairo a tim flour ministro Girei dorsi me fali O que é que você vai pensar? Nessa é minha história Nessa é que você vai aprender Eu me abençol Eu me abençol Eu me abençol Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Ele não vai ficar mais onde temos Música Olha! Mãe o mano é um bobo Me diga tudo em cima Aia de Deus Você vai mate Música 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 Música